Olá, eu sou o Boco, do canal Sétimo Filho. Você está assistindo História Americana, a mais nova série do canal Toledo Advogados Associados. Aqui você vai encontrar os principais capítulos da História Americana, explicados de maneira prática e didática, criados especialmente para você que busca tirar a cidadania americana e precisa se preparar para o teste cívico, no qual terá que responder, em média, a 20 questões sobre a história dos Estados Unidos. No final desse vídeo, traremos algumas das prováveis perguntas que podem aparecer no teste. Então seja bem-vindo e se prepare, que neste segundo capítulo vamos revisar uma parte muito importante da história americana, o seu processo de independência. Segue comigo e vamos juntos rumo à sua conquista na vida americana. História Americana Guia de Estudo para a Prova de Cidadania Capítulo 2 A Independência dos Estados Unidos O que vimos no último capítulo A colonização dos Estados Unidos No primeiro capítulo da série, História Americana, Nós vimos como a Inglaterra iniciou o processo de colonização dos Estados Unidos. Naquele momento, as terras americanas não eram consideradas produtivas e por haver pouco a se explorar comercialmente, a Inglaterra acabou enviando para lá aqueles que não eram considerados bem-vindos no solo inglês, como os calvinistas e os puritanos, novos grupos religiosos que não eram bem-vistos aos olhos de uma sociedade majoritariamente católica cristã. Estes grupos, juntamente com outros renegados ou insatisfeitos, buscavam começar uma nova vida e, para isso, viram nessa nova terra recém-encontrada uma oportunidade. Chamados de colonos, esses povos se organizaram em 13 vilas distintas que ficaram conhecidas como as 13 colônias. A partir disso, estabeleceu-se uma dinâmica de uma colonização de povoamento, no qual os colonos tinham certa liberdade administrativa sob o território. Mas, como também vimos no último capítulo, a França, ao perceber que a Inglaterra, quanto coroa, tinha uma relação muito branda com sua colônia, enxergou a situação como uma possibilidade de requerer para si o solo americano. Se você não se lembra muito bem de nada disso, eu vou deixar o link do primeiro episódio aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas, é este o contexto que você precisa entender para agora compreender com clareza como foi que se passou o processo de independência dos Estados Unidos da América. O cenário era exatamente esse. Uma terra extensa, agora recém-povoada, principalmente por ingleses e grupos que procuravam uma nova oportunidade de vida. Nesse contexto, a França envia suas tropas para as treze colônias e trava uma árdua batalha contra a Inglaterra, que se vê obrigada a igualmente enviar tropas para o local. Esse combate ficou conhecido historicamente como a Guerra dos Sete Anos. Nesse momento, grupos indígenas se uniram às tropas francesas com a intenção de igualmente se livrarem do domínio inglês. Já os colonos se unem à Inglaterra por acreditarem que precisavam defender a sua coroa. A guerra foi violenta e árdua, mas a Inglaterra, após os sete anos de batalha, saiu por fim vitoriosa. Acontece que este não foi o único conflito que o país se envolveu durante o século XVIII. Para ser mais específico, a Inglaterra participou da Guerra da Liga de Augustburgo, Guerra de Secessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins, Guerra do Rei George, Guerra Franco-Índia e, por fim, esta que de fato se passou em território americano, a Guerra dos Sete Anos. Essa conjuntura de conflitos e enfrentamentos naturalmente fez com que a Inglaterra, já no final do século, se encontrasse em dívidas e desfalques. Para além disso, a coroa inglesa percebeu que, caso mantivesse uma relação amistosa e branda com a sua colônia, poderia, no futuro, enfrentar novas invasões por parte de países europeus. Foi exatamente por esse motivo que eles decidiram mudar seu posicionamento em relação às 13 colônias. O primeiro passo para isso foi criar uma série de impostos a fim de recuperar-se financeiramente. Além de criar leis que atrelavam a colônia à Inglaterra financeiramente e politicamente. Alguns exemplos que podemos dar foi a Lei do Açúcar, Lei da Moeda, Lei do Selo e a Lei da Hospedagem, por exemplo, que determinava que os colonos deveriam abrigar e alimentar os soldados ingleses enviados pela coroa. Para além disso, a Inglaterra decidiu manter uma tropa permanente de soldados ingleses na região, que custava uma média de 400 mil libras ao ano e tal fortuna era inteiramente sustentada pelos impostos recolhidos nas 13 colônias. Como você deve imaginar, os colonos, por sua vez, se sentiram pressionados e prejudicados por tais atos. E esse é o início e o contexto do que viria a ser o processo de independência. O grande estopim, por outro lado, aconteceu quando os ingleses decretaram a Lei do Chá, que determinava que os chás nas 13 colônias somente poderiam ser vendidos pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com este novo decreto fez com que uma média de 150 colonos disfarçados de indígenas e invadissem o porto de Boston durante a madrugada e atirassem ao mar 340 caixas de chá de um navio inglês. Esse primeiro ato de revolta ficou conhecido popularmente como a Festa do Chá de Boston. A Inglaterra, meus amigos, respondeu à altura, criando ainda mais leis e decretos considerados abusivos. Eles fecharam o porto de Boston, por exemplo, até que os prejuízos fossem ressarcidos. Além disso, o direito dos colonos de se reunirem foi suspenso. Este grande estopim deixou claro para os colonos que havia uma grande divergência de interesses entre as 13 colônias e a coroa inglesa. Foi aí, então, que de modo clandestino foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Neste Congresso, representantes de cada colônia se reuniram para redigir um documento ao rei inglês declarando sua lealdade à coroa, mas pontuando e protestando contra as medidas, leis e decretos considerados abusivos. O rei, em contrapartida, como resposta ao documento, determinou que enviaria ainda mais soldados para a colônia. Em seguida, surgiu, então, nesse momento, a primeira onda de conflitos armados entre colonos e os soldados ingleses. Em seguida, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que, dessa vez, determinou que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial inglês. Deste Congresso, elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. É por essa razão que o dia 4 de julho é considerado um dos maiores e mais importantes feriados nacionais no país, por ser compreendido como o dia exato em que foi redigida a declaração. Falando sobre a Declaração da Independência, é preciso que você saiba que esta estabeleceu 27 cláusulas. Redigido por Thomas Jefferson, o documento diz que a América estava livre do controle britânico, que todas as pessoas devem ser criadas iguais. Identificava também os direitos inerentes e as liberdades individuais. Em sua escrita original, o documento se inicia com a famosa frase em latim, e pluribus unum, e literalmente significa, fora de muitos um, ou todos nós tornamos um. Esse ideal de um país que deve ser regido pela liberdade, também fica claro, em outro famoso trecho do documento que afirma que o mais novo país tem como lema vida, a liberdade e a busca da felicidade. Estes valores e ideais são vistos até hoje na cultura e discurso patriota americano. A escrita da Declaração da Independência foi um marco político da luta em busca da independência, mas os conflitos armados que aconteciam em campo foi o que de fato legitimou esse momento e todo o seu processo. Foi após perder estes combates que a Inglaterra finalmente reconheceu as 13 colônias, que agora passou a se chamar Estados Unidos da América, como um país realmente livre. Agora que chegamos até aqui, vamos juntos fazer alguns exercícios da prova cívica de cidadania americana. Tente responder as seguintes perguntas a seguir e me conte os seus resultados ou dúvidas aqui embaixo pelos comentários. Pergunta número 1. Por que a Declaração de Independência é importante? Diz que a América está livre do controle britânico. Diz que todas as pessoas são criadas iguais. Identifica direitos inerentes. Identifica as liberdades individuais. Pergunta número 2. Que documento de fundação dizia que as colônias americanas estavam livres da Grã-Bretanha? Declaração de Independência. Número 3. As palavras vida, liberdade e busca da felicidade estão em que documento fundador? Declaração da Independência. O primeiro lema da nação foi I Pluribus Unum. O que isso significa? Fora de muitos, um. Todos nós nos tornamos um. Pergunta número 4. O que é o dia da Independência? Um feriado para celebrar a Independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha. O aniversário do país. E aí, como você foi até aqui? Hoje eu estou ficando por aqui e te encontro em breve no próximo capítulo dessa história. A Elaboração da Constituição Americana. Te vejo lá. Até a próxima.